Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeo do Portal Mecânico Online, o Auto Especialista. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica além de gênero mecatrônico e radialista e quero ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Hoje eu vou mostrar como foi a avaliação do novo Nissan Sentra na versão mais top, a exclusiva que eu realizei aqui nas ruas do Recife. Inclusive, olha a combinação dos nomes, essa versão traz o interior que é o item opcional na versão que custa R$ 1.700 a mais, que traz uma tonalidade aqui creme, diferente, que chamou bastante atenção. Chamar a atenção foi o que mais aconteceu aqui com o novo Sentra. Ele tem duas tonalidades de cores na parte externa, então por onde a gente passou, o veículo chamou bastante atenção, o pessoal gostou muito. E o legal desse sedan é que ele traz mais imponência. Você tem aqui no capuz, vincos, ele é relativamente mais largo e tem muitas tecnologias que ajudam na condução. Então, aproveita agora, tem a vinheta do Mecânico Online, se inscreve no canal, marca o sininho para saber de todas as novidades, porque aqui eu não coloco dinheiro, não me posiciono no vídeo. Aqui a audiência é orgânica, porque logo a seguir tem a avaliação do novo Nissan Sentra. Se você está procurando aí um sedã, o próprio site da Nissan aponta muito para o Toyota Corolla, mas de repente o próprio Sentra é um carro que está ali, quieto, tem suas vendas bem relativamente menores quando a gente compara com o Corolla, mas é um carro que traz um pacote de itens de série bem interessante, uma relação custo-benefício que pode ser interessante até para você, tá bom? Então, logo após a vinheta do Mecânico Online, tem a avaliação do novo Nissan Sentra na versão exclusiva. Agora sim, pessoal, iniciamos a avaliação do novo Nissan Sentra aqui no canal Auto Especialista, canal de vídeo do portal Mecânico Online. E claro, eu vou fazer alguns dados básicos aqui para vocês, vou colocar já o cinto de segurança e vou aproveitar também para mostrar aqui a chave. Isso aqui é uma chave presencial, você só precisa estar com ela no bolso, para chegar aqui na alavanca, vai apertar no botão e você faz a abertura e o acesso ao veículo. Também vai ligar o veículo através de um botão. Você também tem a possibilidade, por exemplo, de ligar o veículo de forma remota. Ou seja, se você estiver do lado de fora, no dia muito quente, por exemplo, você pode apertar aqui e ligar o motor do lado de fora. E o pessoal muitas vezes pergunta qual a funcionalidade disso, né? Para que eu vou ligar o motor, ligar o veículo estando do lado de fora. Aqui no Recife, por exemplo, faz muito calor. Então, na hora que você chega por alguma situação, você deixou o veículo, por exemplo, numa área externa, você pode ligar o veículo aqui remotamente. Ele já liga e já entra com o ar-condicionado funcionando no máximo ali para melhorar a eficiência térmica aqui no interior do veículo. Então, isso é bem-vindo, bastante positivo. Olha, pessoal, também vou aproveitar e mostrar alguns detalhes aqui do interior de forma estática do Nissan Sentra, na versão mais top que a gente avaliou aqui nas ruas do Recife. Eu começo aqui com a multimídia. Essa multimídia, ela não tem, por exemplo, o espelhamento do Android Auto ou do Apple CarPlay sem fio. Então, sempre você vai precisar utilizar aqui um cabo. Mesmo que o seu celular tenha um recurso de carregamento do celular sem fio, ele também não oferece o carregamento sem fio. São dois itens aí, duas características que cada vez mais o motorista está cobrando. Mas ele não traz essas funcionalidades. Ainda assim, a gente encontra uma cabine muito bem. O aspecto do acabamento ficou muito bom. Combinação de materiais, os encaixes, áreas suaves, macias, suaves ao toque. Tudo isso muito bem e bastante positivo. Vou aqui encontrar a melhor posição para dirigir. Profundidade e altura. Você tem uma fácil regulagem aqui para encontrar. E apenas os ajustes para o banco do motorista são elétricos, o que já é relativamente positivo. Eu observo que algumas características a Nissan ainda não abandonou, que são características de economia. Por exemplo, o acionamento do vidro com toque disponível apenas para o motorista. Isso é economia. Tem necessidade disso, mas não é o único que tem um símbolo automático. Os outros vidros aqui tem um acionamento elétrico, mas não tem a função, por exemplo, de um toque. Comodidade, começa a chover e você precisa estar dirigindo aqui. Não tem necessidade de fazer mais isso. É uma economia que não precisa. Por outro lado, a gente observa uma boa combinação de materiais, os itens, tecnologia. O volante aqui na direção tem a base achatada, trazendo o quê? Mais esportividade. Isso é muito bem-vindo. No sedã, pessoal, procura isso. Aqui no interior, no quadro de instrumentos, você tem uma combinação de informações analógicas e ao mesmo tempo digitais. Consumo, 9,2 km por litro, utilizando gasolina aqui na cidade, que a gente fez durante a nossa avaliação. Essa foi a média do consumo na prática durante a avaliação. Pedal shift aqui, atrás do volante, transmissão automática, CVT de 8 velocidades, que combina um bom comportamento por trazer uma eficiência energética e melhor, CVT. Ela tem esse propósito de trazer mais economia. Então você tem um motor a gasolina trabalhando com a transmissão automática CVT, que trabalhou bem, sem ter esses giros altos. Gostei bem do comportamento do veículo. Aqui você também tem um bom espaço por não ter alavanca de freio de mão, não ter um acionamento elétrico, que é algo que também poderia ser melhorado, visto que o acionamento do freio de mão é aqui, no pé. Isso aí é algo que também não ficou tão interessante, eles poderiam oferecer. Mas quando você procura ainda mais eficiência energética, por exemplo, você pode utilizar o modo de condução eco. O carro vai oferecer mais economia no consumo de combustível. Um ar-condicionado dual, então você pode colocar uma temperatura para o motorista, outra para o passageiro, mas falta a saída do ar, do ar-condicionado aqui, para quem vai no banco de trás, na parte traseira. Um bom acabamento, gostei bastante do acabamento interno. Teto solar, muito bem-vindo aqui no Recife, é legal, tem dia que você quer sair com o teto solar aberto, isso é muito bem-vindo, funciona bem. E os controles, de um modo geral, muitos recursos e tecnologias que eu posso adiantar e mostrar aqui para vocês. Vamos dar uma volta e mostrar mais alguns detalhes de modo dinâmico em mais um Dirigindo com o Tarcísio Dias, aqui no Mecânico Online. Vamos lá! Então, pessoal, quando você coloca a marcha ré, você já tem a visão aqui, linhas dinâmicas. Isso facilita muito a posição e tem também a câmara de 360 graus. Um outro detalhe para vocês observarem aqui nessa parte central, logo abaixo da multimídia, tem um botão de câmara. Então, com esse botão aqui, você tem uma navegação, você pode visualizar o que está acontecendo ao redor do veículo. É algo que também é muito bem-vindo, um recurso que a gente utiliza muito aí no dia a dia. Vou soltar aqui o freio de mão, né? Freio de mão no pé, como eu falei para vocês, eu tirei o pé, soltei, o veículo já está aqui funcionando, fica fácil. Eu vou só mostrar mais alguns detalhes para finalizar essa avaliação para vocês aqui no Mecânico Online. Vamos lá então, pessoal, chave no bolso, só colocar aqui o cinto de segurança. Sejam muito bem-vindos aqui no canal de vídeos do Portal Mecânico Online, o auto-especialista e mais um dirigindo com o Tarsísio Dias, mostrando os detalhes da avaliação com Nissan Sentra, o novo Nissan Sentra, na versão exclusiva, inclusive aqui com o opcional do acabamento. É uma versão completa e eu aproveito para mostrar todos os detalhes para vocês aqui, literalmente, na prática. Motorização 2.0, 151 cv de potência, trabalhando com a transmissão automática de 8 velocidades. Guita do Mecânico Online e na volta a gente já aparece dirigindo aqui nas ruas do Recife para conhecer mais alguns recursos e tecnologias do novo Sentra. Ah, mas antes disso aí, o freio de mão é no pé. Então vou soltar aqui o freio de mão, já soltei e já começo a sair com o veículo. Pronto, pessoal, já mostrando alguns detalhes aqui da nossa avaliação com Nissan Sentra nas ruas do Recife. Eu vou começar aqui pela câmara. Em algumas situações, vocês vão identificar que a câmara vai funcionar no modo automático, servindo aqui de um apoio na condução. O freio de mão, como eu falei para vocês, ele é no pé. Logo no início você estranha um pouco, mas depois você acostuma. O Android Auto e o Apple CarPlay só utilizando o cabo. Você não tem o espelhamento sem fio. Esse é um detalhe aí, uma oportunidade de melhoria para a Nissan com o novo Sentra. Um outro detalhe é que você não tem o carregamento do celular sem fio. Mas aí eu até dou um desconto, porque você já vai ter que utilizar o cabo de qualquer forma para fazer aqui o espelhamento. Mostrando para vocês, se vocês conseguem ver, conseguem sim. Então aqui você vai precisar ter um cabo para ligar o celular. E com esse cabo você já tem as duas coisas ao mesmo tempo. Você está tendo o espelhamento aqui do Android Auto e você tem o carregamento do celular. Funcionalidades aqui mostrando para vocês, quadro analógico aqui, mostrando informações de rotação do motor, de velocidade, velocidade em quilômetros por hora, em milhas. E aqui na parte central você tem um quadro digital com informações. Por exemplo, consumo de combustível, 9.1 quilômetros por litro, utilizando gasolina, transmissão automática CVT, que simula 8 velocidades. Quando eu falo CVT, é uma transmissão automática continuamente variável. Não é uma transmissão que você vai ter esses pontos fixos, mas você pode, por exemplo, colocar no modo sequencial e fazer as trocas aqui no pedal shift atrás do volante. Então a transmissão oferece esse item, essa comodidade aqui para vocês, o que é bem legal, o que é bem interessante. Deixa eu aproveitar aqui alguns recursos e tecnologias durante a nossa condução, para que vocês possam ter um econômetro aqui na tela mostrando. Você pode utilizar também o modo eco, tem o modo de condução que você pode utilizar aqui. E tem os assistentes, por exemplo, assistente que permanece em faixa, que é bem legal. E um outro item que eu vou habilitar é o piloto automático inteligente, o ACC, para que vocês possam visualizar funcionário. Então aqui no volante multifuncional, a gente aperta nele. Não é bem interessante utilizar aí no dia a dia, na hora que você está em uma situação como essa, final do dia, muito trânsito, andando na cidade. O ACC, eu até recomendo mais o uso quando você pega a estrada. Ele vai trazer mais segurança numa condução, por exemplo, numa viagem, o que é bem positivo. Mas ainda assim eu vou mostrar um pouquinho aqui na prática, para que vocês possam ter uma ideia de como funciona essa tecnologia. É, entre os recursos, são muitos os recursos, a câmera 360 graus, que a gente já mostrou aí na matéria de avaliação. Esse é um dirigindo contra seis dias, onde eu mostro mais a prática. Você tem esse fator aqui, por exemplo, agora eu vou habilitar aqui, deixa eu deixar ele habilitado, vou setar aqui a velocidade. Pronto, 42 km por hora. E você pode também setar a distância em relação ao carro da frente. Eu vou deixar na máxima, setei os 42 km por hora e vamos observar o comportamento aqui no meio do trânsito urbano. Já entrou uma Kombi aqui, vamos ver, eu estou com o pé próximo do freio, mas não precisei parar. Ele vai alertando o que está acontecendo aqui no painel central, o que é bem legal. Gostei muito do acabamento do novo centro, gostei muito do design externo. Acabou aquela história, né? Carro de trusão, isso não existe mais para o centro. É carro de boizinho, um mascarado, literalmente. Ele tem esse bitom, então o que eu estou aqui, ele é branco, né? Essa parte preta aqui, deixou o carro muito legal. Uma linha de cintura mais alta. Gostei bem, gostei realmente bastante. Chamou muita atenção por onde a gente passou o novo Nissan Centro. Aqui vocês têm o ar-condicionado, ele é dual, tem uma temperatura para o motorista e outra para o passageiro. Você pode configurar, mas sentir falta da saída do ar-condicionado, por exemplo, na parte traseira. Consolo central aqui muito bem acabado também, um espaço relativamente maior, por ter o freio de mão lá no pé. Aqui não tem alavanca, não tem nenhum sistema relacionado com o freio de mão. Portas USB e no mais, muito funcional, os comandos do veículo. Motorização 2.0, 151 cv de potência, 20 kgfm de torque. Tem um bom comportamento na cidade e trabalhou bem com essa transmissão automática, CVT. Foi bem, gostei do comportamento, não tem aquelas subidas de giro. Um outro item que chama muita atenção aqui é o volume do porta-malas. São 466 litros de volume, uma excelente capacidade superior de muitos sedãs. O pessoal aí vai todo mundo para o sedã, mas o Centro está quieto ali no segmento. Mas é um carro muito interessante aí no mercado e vale a pena. Quando eu falo isso aqui no Mecânico Online é sempre despertando você para que você observe o mercado e possa encontrar um veículo que atenda as suas necessidades. Aqui eu tenho um espelho retrovisor traseiro eletroclômico, que é aquele que escurece automaticamente quando bate o farol do carro que vem atrás. Temos alerta de ponto cego aqui na lateral e você vai identificar também que em algumas situações o veículo vem com a câmara acionada sempre que tem alguma coisa, né? Uma moto passando perto, uma pessoa, ele faz esse alerta, o que é muito bem-vindo. Uma outra situação, por exemplo, você chegou para entrar no veículo, abriu a porta traseira e colocou uma mochila. Vamos lá? Uma mochila. Quando você desliga o veículo, ele dá um alerta lembrando para que você verificasse e não está esquecendo nada na parte de trás do veículo, o que é muito positivo também. No mais, o que eu queria mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar um pouquinho ainda na avenida aqui dessa assistência do piloto automático inteligente, o ACC, mas suspensão, de modo geral, trabalhou bem, motorização também, gostei da motorização, do desempenho e posso aqui, ó, mostrar isso diretamente para vocês. O motor, quando você pisa, apesar de a gente ter, dela ter a transmissão CVT, o motor, ele entrega esses 151 cavalos de potência e tem esse bom desempenho. O torque, né, que a gente falou aí, a partir das 4 mil rotações por minuto. Lá na matéria de avaliação e também no mecânico online, em ponto com, ponto BR, eu mostro todos os detalhes, tá? Então, vocês vão conhecer mais dos recursos de tecnologias que esse veículo oferece. Ele é muito competitivo, quando a gente fala do principal concorrente do Corolla, e a Nissan tenta vender isso. Claro que a Toyota já criou uma boa imagem aí do Corolla, então, às vezes, fica difícil de competir, né? A gente observa os números de vendas mensais, apesar da quantidade de ilhas de ser um carro recheado, ainda assim, as dificuldades que a Nissan tem com o Centra. Mas, de modo geral, um carro muito bom, muito adequado, não tem nada que desabone essas funcionalidades, esses detalhes, né, as oportunidades de melhorias, como o freio de mão, ser no pé ou a multimídia, que, de modo geral, você, no dia a dia, na prática, você coloca isso na sua rotina e você não vai estranhar. Tá, vou testar agora o piloto automático inteligente pra gente finalizar esse mais um dirigindo com o Tarcísio Dias, dessa vez o Nissan Centra, na versão mais própria, versão exclusiva. São três versões que nos oferecem, essa aqui, inclusive, com mais R$ 1.700, você leva esse acabamento diferenciado. Habilitando aqui, ó, o piloto automático inteligente de novo, você tem 42 km por hora. Estou também ligado com o sistema de leitura e centralização de faixa. E vamos ver como é que funciona, como é que funciona esse comportamento aqui na prática, em algumas situações que eu quero mostrar pra vocês. os alertas aqui de ponto cego também funcionando, isso é bem-vindo, né, bem funcional. E vamos ver mais alguns detalhes aqui na nossa avaliação. Por exemplo, o veículo que vem mantendo bem, né, me segurando, aqui eu não estou acelerando, está com o piloto automático inteligente no uso urbano. Vou aumentar mais a velocidade diretamente aqui, ó, o volante, 45, 50 km por ano. Vou deixar o pé aqui, só próximo aos freios, com aspecto de segurança, mas vamos observando isso aqui na prática. Quer utilizar a câmera? Você pode chegar aqui, ó. Não funciona. Olha, se você pensar em utilizar a câmera, ela não aparece aqui durante o movimento. Agora os veículos estão parando. Vamos observar o comportamento do piloto automático inteligente. Ele está diminuindo, ele está freando, está freando, está freando, ó. Reduziu totalmente aqui a velocidade. Levou a zero, parou o veículo. E agora ele disse que já não está mais ativo. E aí ele solta o veículo, o veículo começa a se mover. Vou apertar novamente aqui em restaurar a velocidade. Ele automaticamente vai buscar os 50 km por hora. Então, assim, para vocês entenderem melhor como funcionou aqui o piloto automático inteligente, no momento que o sinal fechou, ele parou, levou até a zero, mas quando ele chega em zero, ele não mantém o veículo parado. Ele desabilita o sistema e você precisa colocar o pé no freio para manter o veículo parado. Do contrário, ele vai, como um veículo automático, vai querer ir para a frente. Olha, pessoal, e para vocês que querem saber mais como foi a nossa avaliação do novo Sentra, o lançamento, pode acessar o mecaniconline.com.br, que eu conto todos os detalhes para vocês. Então é isso, pessoal. Vamos chegar no final de mais uma avaliação aqui para vocês no canal Autoespecialista, o canal de vídeo do portal Mecanico Online. Eu agradeço a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha em suas redes sociais. Até o próximo lançamento ou até uma próxima avaliação. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti